Oi, porra, hoje o balê tá pocando, eu tô pronto pra embrasar Hoje o balê tá pocando, o vene vai embrasar De groque na cinta, para falpoar De groque na cinta, para falpoar Várias buceta que eu vou sarrar Várias buceta que eu vou empurrar Várias buceta que eu vou sarrar Várias buceta vene empurrar Várias buceta que eu vou sarrar Várias buceta que eu vou empurrar Várias buceta que eu vou sarrar Várias buceta vene empurrar Joga a buceta com vontade Joga a buceta com vontade Aplica nela o bordo e ela fica perversa Aplica nela o bordo e ela fica perversa É fumaça que sobe e ela cai da cateca Aplica nela o bordo e ela fica perversa É fumaça sub in e ela cai no cateca É fumaça sub in e ela cai no cateca E ela cai no cateca Esse é o VINEMMS de Jay Vigarista naquele p... Quando o PH seca nós no YouTube fudei... É fumaça subindo Aplica nela vs graça Closi dentro da prince